What's up guys? E aí galera? Eu tô aqui com a gringa agora sou eu Como vocês já me falaram várias vezes Eu não conto como gringo Mas hoje eu achei esse vídeo 10 coisas que vão te chocar sobre o Brasil Então é um cara que fez um vídeo E fala sobre as coisas que ele acha que vai chocar As pessoas que ainda não conhecem o Brasil Então como eu conheço o Brasil já Eu vou assistir o vídeo e eu vou falar se as coisas me chocaram ou não Sim, isso A gente ainda não viu o vídeo Então a gente nem faz ideia do que ele vai falar aqui Nenhum de nós dois Então vamos lá Olha o cara Ele tá tipo Você tá mesmo fazendo esse símbolo aqui cara Isso é engraçado E sim eu sabia Até eu fiz um vídeo sobre isso No canal Gringos Novo Brasil Vou colocar agora Diga Então Tem como você lavar louça Lava roupa Tem que estender a roupa Se eu puder passar também Precisa fazer nossa cama E dar uma lavada no banheiro Sério? Aham Ok O que foi? Então isso não me chocou Não É Mas é algo que eu imagino que para as pessoas que não conhecem o Brasil é uma coisa nova Imagina eles chegam no Brasil e mandam OK É porque na verdade não é tão usado hoje em dia Sim Mas as pessoas usam esse para provar Ok Então Sabia disso Vamos para o próximo Ah, ele fala português um pouco É, pelo jeito Ele tá fazendo um vídeo para os americanos Isso né Então É Eu sabia sobre as coisas do biquíni E todo mundo já falou muito sobre esse assunto Eu sabia por causa da Michelle Ela usava biquinis pequenos na Ásia Quando eu conheci ela É Eu não usava fio dental Mas mesmo assim meu biquíni é considerado pequeno É E meus amigos Quando ela veio para os Estados Unidos a primeira vez A gente foi para os hot tubs É E ela usou biquíni do Brasil É E meus amigos falaram tipo Nossa Olha o biquíni que ela está usando Uh Ai gente foi muito constrangedor Depois daquele dia eu comprei um biquíni americano É a mesma coisa Um turista no Brasil usando um biquíni maior Você tipo Nossa que biquíni grande Sim É muito visível ver que a pessoa não é daqui É a mesma coisa no Brasil Ou vai Vice-versa 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 Now the third thing that's gonna shock you when you come here Is kind of the laid back attitude here Look nothing happens quickly in Brazil You want the bill? Hey I need the bill quickly Yeah yeah it's coming Yeah it's coming Take your time okay? Claro que eu sabia isso né São mais coisas para alguém que não morou no país Aqui nos Estados Unidos quando você vai jantar fora No minuto que você termina a janta O garçom vai vir Tira o teu prato Tira o prato vai vir Eles perguntam né Não é que eles vão tirando Eles Are you done? Você já terminou? E eles tiram Na hora que você deu a última garfada ali E eles tragam a conta Ou levam a conta na hora que você termina Normalmente Talvez eles vão perguntar Ah vocês querem sobremesa E depois vem a conta A conta Mas ele também sempre fala tipo Tome o tempo que precisar Mas ao mesmo tempo você se sente apressado Porque a conta já tá ali Tem gente na fila esperando para sentar E você tá tipo ok Vamos levantar e ir embora Se você precisa pedir para a conta O garçom não tá fazendo um bom trabalho com você Não é assim no Brasil Porque você termina E meia hora depois Você ainda tá procurando o garçom A conta por favor Mas faz diferença também Que aqui você dá gorjeta Então as pessoas querem ser É dar o melhor serviço possível É isso A terceira coisa que te assustou E isso me assustou É que se a sua cerveja não tá fria Você pode enviar No Brasil você bebe Bem gelado Bem gelado Bem gelado Bem gelado Bem gelado Bem gelado E se a cerveja não tá fria Você pode enviar Ah eu não sabia disso Não Nem morando lá você não sabia É que eu não bebo muito cerveja É verdade Mas é no Brasil a cerveja tem que estar É até estranha que aqui as pessoas bebem cerveja quase tipo normal assim Deixa um pouquinho na geladeira e já tá tomando No Brasil tem que estar muito gelado É tipo quase dói assim de tão gelado É por isso vocês usam aquelas capas da cerveja É pra proteger É Tá bom Primeiro quem me enxocou Now the fifth thing that will shock you when you come here are the mosquitoes I've been in Brazil during mosquito season and I had my bracelet with the anti mosquito stuff My mosquito spray Notice the boys are all covered up for mosquitoes just in case spray like that And literally I remember in the Pantanal I could see where my spray stopped working because there was like a shield Ok você falou do Pantanal O que que é Pantanal? Pantanal é tipo onde moram os jacarés e tipo Ah tá É lógico é muito mato É lógico cheio de mosquito Nossa isso não chacaria ninguém Que tem muito mosquito no Brasil É É um clima muito úmido a gente tem muito mato em todos os locais É lógico que a gente vai ter muito mosquito né É tipo É Passo sentido para mim É Now the sixth thing that might literally shock you are the electric showers here You might be going to like a posada Kind of like a bed and breakfast smaller hotel kind of thing Or staying at someone's house and using all their showers or maybe you are in the Pantanal or Amazonas And you'll be taking a shower and you'll look up and you'll see on your metal shower head or something like that There's some wires, electrical wires going into the wall É isso mesmo gente É um percent Quando eu cheguei no Brasil e eu vi isso pela primeira vez Me chacou muito É Porque são tipo os fios Fios e água nunca é uma boa ideia E ali tem É Os chiveiros elétricos são horríveis no Brasil É Ah Foi muito horrível 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 Você teve sorte que lá em casa era gás Então na nossa casa nunca teve esse problema Sim mas no meu apartamento era assim Ah é E nunca, nunca esquentou direito a água É O chiveiro elétrico é horrível Nunca tá quente o suficiente no inverno Ou frio o suficiente no verão Tipo Chiveiro elétrico é a pior coisa que existe cara Então isso me chocou quando eu cheguei no Brasil com certeza O que? É verdade? Não sei Eu fiz tudo errado no Brasil Não Meu Deus Desculpa gente Se eu quebrei Faço na sua casa Ah não Todo mundo sabe sobre isso E todos os gringos reclamam sobre isso Sobre isso É verdade É verdade É verdade Eu concordo com tudo que ele fala Mas te chocou? Sobre os brasileiros? É Ou tipo Não Não Bom Eu morei em Curitiba Então Um pouco diferente É Isso não Não estou falando mal sobre Curitiba Eu amo Curitiba Mas eles são mais fechados São Mas eu percebi mesmo assim Que brasileiros são assim Eu tenho que falar isso Minha família é brasileiro agora Não 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 Isso é verdade É É A gente estava falando esses dias Sobre a viagem que fizemos para Floripa de Curitiba E demorou 7 horas para voltar É uma viagem São 350 quilômetros Pra quem não sabe a distância E a gente demorou umas 7 horas Porque estava chovendo e teve acidente Foi bem chato Não que não tem trânsito aqui É Mas nunca demoria isso nos Estados Unidos É Pelo menos onde eu moro Não sei Quando a gente foi para as montanhas A gente demorou 4 horas para uma viagem de uma hora e meia É verdade É isso sim Mas eu acho que no Brasil o trânsito é mais louco assim A gente realmente se cruza muito A galera é muito diferente daqui Muito diferente daqui O Brian dirigiu uma vez no Brasil e uma só E desistiu E ele tipo me deu a chapa e falou Não dirijo mais Nunca É muito chato, meu Deus É difícil É difícil É difícil se você é de fora É A 10ª coisa que vai te chocar quando viremos para o Brasil É que você pode literalmente voar com jacaré I.e. aligatores E piranhas Se você vai para o Pantanal Uma das minhas experiências favoritas é É só voar em um tubo do Pantanal E meu amigo Fernando me diz E ele diz E ele diz E ele diz Para mim para a câmera, ok? E eu tipo Eu 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 Ele diz Ele diz Não, não, eles são meio docil aqui Lembre-se Tudo está meio docil Mesmo os aligatores estão um pouco tranquilos aqui E ele diz E ele diz Oh meu Deus Você pode realmente nadar com esses caras E você pode ir com as piranhas Ok, esse me chocou Nem eu sabia que tinha isso em algum lugar no Brasil Eu também Mas aqui nos Estados Unidos também as pessoas de Florida Os jacarés lá Eles não se importam muito com os jacarés Ou é um animal Como qualquer outro animal É os crocodiles Os crocodilos Que você tem que ter cuidado com Ah, é É, os jacarés geralmente São mais tranquilos Os crocodilos que são os perigosos Mas mesmo assim Eu não Queria Nenhum dos dois Fazer isso É, isso é triste mas é verdade E isso é algo que me chocou um pouquinho Quando eu cheguei no Brasil Pela primeira vez Ah, talvez Porque é muito visível Muito na sua cara É, a desigualdade é muito visível no Brasil Tipo A não ser que você vá para uma cidade do Brasil E fique no mesmo bairro rico o tempo todo Mas na verdade até do aeroporto A hora que você sai do aeroporto Em cidades grandes você percebe Desigualdade Sim O quão vai me assombrar As coisas que? Nenhum O quão vai me assompar Porque, vocês gostam do que o queijo? Porque, vocês gostam do que o queijo? Sim Os pais gostam do que o queijo Muito bem Vamos lá, Liam A cuára O queijo O queijo O queijo O queijo O queijo Ele tem muito Acho que ele ganhou como 10 lbs Hoje Acho que eu ganho 10 lbs Tem tanta fruta Quando você aqui from the meat pecanho sacanagem de falar isso ela tinha que falar sobre a comida lógico, a comida cara, a comida no Brasil é maravilhosa isso é impossível alguém dizer que não é é muito rica a comida brasileira você já sabia disso antes de ir para o Brasil? só por causa do que você me falou você achava que era tipo comida mexicana? muita gente acha que a gente come comida mexicana eu achei que foi só charrasco porque foi o único contato que eu tinha antes de ir para o Brasil era as charrascarias que tem as charrascarias que tem aqui em Denver que são brasileiras é, verdade mas eu já tive mais de uma pessoa que me falou que no Brasil a gente come comida mexicana a mesma coisa que comida mexicana é quando eu falo tipo, não mas o que vocês comem então? é, eles são estúpidos mas é então, muito obrigado Michele para participar no vídeo claro espero que vocês tenham gostado do vídeo espero que vocês tenham uma boa semana e tchau 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 Obrigado.